O que você me deixa tão surto? O que você não fala em mim? Tô me sentindo muito sozinho Só me quero ser o seu dono É que um carinho às vezes cai bem Eu tenho meus desejos e planos Certo é o curso Só algo pra você mais que isso O que você me esquece E se eu me interessa por alguém E se ela de repente me engana A gente gosta claro que a gente cuida Júlia que me ama só da boca pra fora O que você me ama só da boca pra fora Você me engana ou não estava dor E eu, meu amigo, onde está você?